Fala galera, aqui é o Alavante e sejam bem-vindos depois de muito tempo a Roll.io Mano, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo e deu a curiosidade de saber como que tá esse jogo depois de tanto tempo, cara Esse jogo já lançou há mais de 3, 4 anos e pelo jeito o gráfico dele tá mais bonito Eles liberaram umas skins e tem algumas coisas diferentes aí nas fases Deixa eu escolher uma skin maneirona Quero jogar com a skin do Serial Killer maneirona E vamos no modo de jogo Me The Last Rose, seja o último buraco, foi lá Objetivo, coma duas baleias, mas daí é fácil, velho Vamos lá, vamos ver o que mudou nesse joguinho, mano, depois de anos de ter lançado, cara Esse jogo já lançou faz anos, velho Ó, parece que tem umas coisas diferentes, ó Parece que o gráfico tá mais legal, parece que adicionaram algumas coisas dentro do jogo Tá diferente, cara Não dá pra falar que o jogo tá igual, que o jogo não tá igual Agora, se eu tô ruim igual, eu acho que eu tô Caraca, velho, que lerdeza Desse jeito eu não vou ganhar não Ah, então eu preciso ser o último buraco sobrevivente Vamos lá Mais casinhas Mano, o problema é que já tem uns caras gigantes Eu tô bestão aqui, pequenininho Mas calma que é a primeira vez que eu tô jogando, mano Depois de muito tempo Eu acho que eu nasci num lugar ruim, cara Não é possível Lembro do objetivo, comer duas baleias Isso aqui é uma baleia ou é um tubarão? Eu acho que é um tubarão, né Mas se eu tô ruim, a galera tá ruim também Ó, se era baleia, eu comi duas Ah, é sim Ah, não, não era baleia não, velho A baleia eu acho que é muito maior Caraca, olha essa vila, velho Ó a galera brincando ali, ó Se lascaram, mano Level 14, caraca Primeiro lugar, tá fácil Mano, cadê as baleias? Eu queria achar as baleias Ó, o meu objetivo é achar as baleias Aqui é uma baleia, ó A baleia é muito maior Olha lá a outra baleia ali Facinho, cara Vou comer três baleias Não vai ser nem duas Vai ser três, ó Duas, três Três baleias E agora eu vou eliminar O segundo lugar E vitória Boa demais Que isso, mano? Ó, diferente Não tinha isso Ô, mano, que massa Vou pegar o último aqui Nem sei o que que é Mas vou pegar esse último negócio aqui Que eu acho que vai me dar Uma vantagem extrema, cara Ih, mano Nossa, que isso, velho Lotar de gente Mano, coma a mansão Cara, que isso? Olha isso, velho Eu tenho um super raio Caraca, que massa, mano Nossa, mas me dá uma vantagem Terrível isso, velho Parece que eu não tô upando Isso, mano Eu não comi nada Que estranho Nossa, mas que diferente, mano Ah, eu faço as coisas Diminuir de tamanho Cara Mas não aproveitei Eu não sabia Nossa, vamos ali Olha ali, dá Mas que besta, But Eu não aproveitei Pô, mano Antes que o negócio As coisas diminuem de tamanho Cara, que legal, velho Mas não é as coisas grandes não As coisas grandes não diminuem É só as coisas menores, cara Ó, acabou Pô, não aproveitei a vantagem, cara Eu nem sabia pra que que servia Mas vamos lá A gente recupera Vamos lá que a gente recupera, mano Boa Vamos comendo tudo Ó, eu tenho que comer a mansão Mansão Acho que é mansão, né, cara Pô, da próxima vez Eu vou ter que usar a skill, cara Eu perdi tudo Eu achei que tudo que ele jogava o raio Eu comia Mas não Eu tinha que passar por cima Ele só diminuía as coisas Agora tá fácil E eu quero ficar gigante Pra eu conseguir uma boa habilidade Na próxima partida Ó, já tô em primeiro Bem de boinha Jogando na fase das praias Cara, eu não gosto muito dessa praia Dessa fase, não, né Ih, só tenho esse cara Ih, já terminou? Ah, que fácil, velho Tá, magnetismo Vamos tentar magnetismo Cara, o magnetismo vai me ajudar demais Cara, o magnetismo é bom demais Vai puxando tudo Olha que massa, cara Caraca, vamos aproveitar Se bem que eu tô muito pequeno, mano Eu precisava crescer Nossa, eu puxo tudo, mano Que massa Parece que o mesmo tempo que é bom Esse negócio é ruim, mano Não engoli nada ainda Não tem nada pequeno Nossa, velho Aqui, ó Pega, derruba Cara, isso é bom quando a gente tá grande Agora eu tô muito pequeno Pô, cara Tá acabando o magnetismo já, cara É muito difícil aproveitar É muito rápido Mas vamos lá Eu tô em segundo lugar Coma 25 tanques, ó Já comi dois Vamos lá Ó, gigante Nossa, tem um cara vindo atrás de mim Sai fora, primeiro lugar Sai fora, cara Mano, nessa fase Dá pra gente ficar muito grande Então as novidades do Roll.io São essas aí Dá pra gente conseguir habilidades De acordo com o tamanho Que a gente fica na última partida E o gráfico parece que tá mais massa Tá mais bonitinho o jogo E na próxima partida Eu quero trocar de esquema Deixa eu ir pra cima desse amigão aqui Cara, eu vou conseguir Eu vou pegar os 25 tanques Para conseguir o objetivo Para conseguir o objetivo Objetivo completo Boa demais Agora eu venho aqui E elimino o amigão Beleza Agora eu quero mudar de modo de jogo Agora eu quero jogar Com o gato laranjado Num novo modo de jogo Num modo coma 100% do mapa Mano, bora lá Bora jogar E novamente Na cidade futurística Vamos lá Uma 20 skycraps Nem sei o que é isso, cara Vamos vendo Caraca, nasci em um lugar muito bom, mano Caraca, velho Nasci no melhor lugar do jogo Vou poupar Nasci no melhor lugar do jogo No começo aqui, cara Muito bom Pegando aqui, ó Pega as lixeiras Pega as coisas pequenininhas, mano E eu vou conseguir Agora eu só preciso descobrir O que é skyscrapers, cara O que é skyscrapers? Para eu conseguir comer 20 Quando eu comer algum Vou perceber Mas vamos focar Em conseguir ele pegar 100% do mapa Olha isso, cara Nasci no lugar Muito bom, mano Pega tudo Caraca, só peguei 7% do mapa Tô muito devagar Beleza, tô de volta Assisti uma propaganda Pra voltar maior E agora é a hora de imitar, mano Vamos tentar pegar 100% do mapa Não sei se vai dar, né? Falta 40 segundos Não vai dar nada, não Mas estamos tentando Ó, tô comendo os skyscrapers Não sei o que é Mas tô comendo Será que é, hein, cara? 25 segundos Caraca, achei um estacionamento De carro futurístico aqui E tá uma loucura, cara Será que a gente consegue 50%? Eu acho que 50% dá Não, cara, 50% 50% Consegui, boa demais Toma esse prédio gigantesco Aqui E aproveita E pega um pouquinho ali Mais 30 segundos Vamos lá Peguei mais 30 segundos Pra dar tempo Porque eu consegui 100% do mapa, mano Provavelmente 100% Eu não vou conseguir, velho Acho que eu nunca consegui Acho que o meu recorde foi Sei lá, 92% 97% Mas 100% Eu nem consegui Consegui agora Consegui agora Consegui agora os 20 skyscrapers Terminei sem saber o que que é 79% Mano Tá bom demais, cara Ó, bônus, cara Com certeza eu consegui o máximo Peguei muita coisa Olha isso Consegui Vamos pegar o último E vamos de volta Vamos de volta Com o gato laranjado Agora com esse super poder, mano Nossa, só que eu nasci num lugar horrível, cara Pô, cara Mas quando eu tenho um poderzão Eu não nasço num lugar bom Isso, velho Eu diminuo todas as coisas O poder de diminuir as coisas Cara, eu acho que esse poder é pior do que não ter o poder, mano Agora pra diminuir os prédios Que massa Caraca, velho Que engraçado, mano Dividir os prédios Muito bom, velho Mas eu fui muito devagar Muito devagar Vamos lá Peguei Oh, peguei o chirp Peguei o poderzinho, mano Olha que massa Depois que a gente tá grande É muito massa Olha isso, velho É perfeito Mano, é perfeito É perfeito, é perfeito Que massa, cara Eu pego um prédio E faço ele ficar minúsculo Olha que massa Mano Que poder da hora, velho Caraca Que massa, mano Mano, bizarro 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 ter essa habilidade, cara Que legal, mano É muito melhor Acho que agora eu consigo 80%, hein Que legal, cara Que legal De verdade Olha o tamanho dos prédios E olha o tamanho que fica Quando eu uso a habilidade, mano É demais, cara Demais mesmo Cara, será que a gente vai dar pra gente usar? Olha Mais 30 segundos Eu vou conseguir 100%, mano Pela primeira vez na história desse jogo Eu vou conseguir 100% Bom, vamos lá Minha chance de conseguir 100% Pela primeira vez na história desse jogo, mano Eu tenho que ir pegando tudo, ó Não posso esquecer nada Ih, mas não vai dar É muito rápido Nossa, é muito rápido Passa muito rápido Não, mano Eu achei que ia dar tempo Mas 90 eu consigo Mano É muito rápido Mas beleza Eu tinha certeza que eu ia conseguir 100% Pela primeira vez nesse jogo Mas velho 30 segundos passa muito rápido Eu nem vi Já tinha acabado Então se você gostou desse vídeo Comente a nossa palavra secreta 100% 100% Mesmo a gente não tendo conseguido 100% É 100% 94% É 100% É quase tudo igual Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau